Vamos derrubar. Quem é que vai ficar na frente? Alguém vai ficar na frente? A gente vai derrubar e vai passar por cima. Tá bom. Valeu o que eu disse a falar. Por favor, filme isso aqui, ó. Presidente Bolsonaro, não sejam responsáveis, pelo amor de Deus. Fale pra esse povo sair daqui e respeitar a justiça. Por favor, presidente, para de ser irresponsável. A gente vai tirar vocês aqui. A gente vai explicar posteriormente quem estava descobrindo a ordem judicial, entendeu? Quem estava se opondo na primeira ordem judicial, entendeu? Fora o transcurso, fora a força policial que vai se empregada. Entendeu? Então assim, pra vocês, cara, sinceramente, não vale a pena. É só prejuízo. É uma opinião que eu tô passando. Quanto tempo? Quanto tempo? Os PRF já passaram aqui. Os PRF já passaram aqui. Me pediram para ficar, se pode ficar até uma hora de manhã. O que foi passar pra nós. Os PRF já passaram aqui. Quanto tempo? Os PRF já passaram aqui. Vai acabar agora. Vai acabar agora. Vai tirar agora. Não tem. Não jogou no espreito. 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 Pra você que acompanha a TV Zap News, bom dia. Você que acompanha nesse momento uma manifestação que acontece aqui em frente ao 40º Batalhão de Pataria. na cidade de Crateus. Nesse exato momento, os manifestantes estão realizando esta ação aqui em frente ao 40º B. e veja a movimentação dos manifestantes que estão vindo aqui de Crateus e também de cidades da nossa região. Para esse momento, para esse momento, para esse momento, essa manifestação aqui em frente ao 40º Batalhão de Pataria. Uma manifestação pacífica. Pessoal, pessoal, realmente, estão tranquilos aqui em frente ao 40º Batalhão de Pataria. Agora, por último, né? Agora, por último, né? De uma manifestação pacífica, sem bloqueio. A princípio, né? Nas primeiras imagens, tinha bloqueio, né? De rodovia. De rodovia. Agora, nessas últimas, já era uma manifestação nas últimas horas hoje e não tinha bloqueio, apenas uma manifestação pacífica em Crateus. Peço que você envie vídeos, fotos, áudios, informações para a nossa página Lira Notícia pelo nosso WhatsApp 993-79-9537, prefixo 88. E compartilhe para valer nossas lives, que sempre buscam apenas repassar informação. E envie estrelas para apoiar nossa página Roberto Lira Notícia no Facebook. Estrelinha amarela, tá certo? Abaixo das nossas lives. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaracel e Croatá. Ainda, Drogaria Águia, sua farmácia mais completa da região, em Varjota, Drogaria Águia. Com uma farmácia completa, com atendimento especializado para a sua saúde e seu bem-estar. O WhatsApp 993-79, aliás, 999-46-3100. Ok? O nosso WhatsApp da nossa página é 993-79-9537, prefixo 88. Apoio cultural também de Paulinho Mucá, a melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo e Herreiro e o Tava. Com excelentes produtos, ótimo atendimento. Ao lado do Luizinho das Frutas, a melhor fruta de Herreiro e o Tava. Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço!